Olá pessoal, bem que já fizemos o treino aqui do CS, agora vamos jogar aqui CS, claro que vamos jogar CS com os botes, não é? Seu maluco, agora vamos jogar com os botes ao não vencíveis, ontem tive a jogar, a fazer um treino aqui neste, vamos, vamos desconhecer aqui os mapas, vamos aqui neste, vamos aqui neste, cobblestone, vamos aqui no cobblestone, deixa-me dar as armas, dá uns tirinhos, o jogo parece, este vai ser fácil, eles não fazem nada, só treino, esse é o treino aqui, é para depois começar a batir os corpos de cima, agora é só tacidez e pai, tineres, uixó, atrás, não dá, não dá, não, o que é que é, é a mamãe, vamos ver se os gachos, onde é que isto é, não conheço nada desta porra, está aqui, 구요рез 2 reds não temleft que serve, atrapalho. fazer as armas são tiros, para fora de força, ehhh, Por aqui. He he he. Isso é fácil. Não é? Isso é fácil. Mas está aqui escuro. Não gosto. É como você faz isso. Não te marchas. Não te marchas. Não te marchas. Está quieto. Está quieto. Está quieto. Nice work everyone. Nice work. Não estou pior que os matei todos. Na meta agora. Olha. Será que morta? Será que morta? He he. Lá foi a galinha. O que é? Assassino de galinhas. Assassino de galinhas. Doin doin. Agora vai ser a facada. Como é que é o shot? Como é que é o shot? Agora está bem. Agora está bem. Com oito. Amém. Valente. Arrasada. Vamos para a bomba. Estou com a bomba. Estou quieto. TÁ QUIETO PÁ NÃO TE LEXOS NÃO! Ah deve-se mexer em! Ah é é! Tão um beijo para aquele lado agora tá! Isso agora! Ah! Quase não soltava! Só para treinar! Isso! Espera que vai estar carregado! Como é que vai estar? Vai esconder! Vai esconder! Homem! Ah! Mas espere mais! Fique! Falou agora! Muito bom! Estimulando! TÁ QUIETO Estimulando! Fique! Sniper! Estes caixas! Estimulando! 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 Verda agora. Aqui está isso. Vai. Agora agora. Oh! Isso aqui! Isso aqui! Isso aqui! Alguma foi posta! A bomba foi defuso! Os terroristas contra-terroristas ganham! Aaaaah! E... Hã-ã... N-m... A gente já pôpou, galera! A gente já pôpou, né? Olha lá... É que eu mostro. Tinha maté a tua, né? Tinha, 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 tinha! Tinha, tinha... Achei O que foi? Achei 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 Vamos ver o que está Os terroristas ganham Está alto em mente os gráficos do jogo Uns treinos Achei Que engasmeado O que é a AK que pode dizer, está show de bola. Gosto de AK. AK parece ser nice. Eu mato eles todos. Deixo eles comigo que eu mato essa gente. Pá. Deixas muito, deixas muito. Deixas muito que eu metalajo. Deixas muito que eu metalajo. Para que ninguém é. Deixas muito, pá. 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 Aiciamos. Bom trabalho! Estão todos mortos! Estava na bomba! Não estava aqui, não era? Sacana! Sacana! Não quero pegar a bomba! É o mesmo sítio! Ali no A não vi! A não vi! Fala me! Fala me! Não está a menção e não há? Está aí para lá! Você tem umверho! Vamos ver a maquiagem! Vamos lá, vamos lá. Check-in. In position. Clear. Que? Ah, não, não, a galinhas pode andar. A galinhas. Home. Estou em posicion. Está aqui em guarda, onde é que vai? Desapareceu a galinha. Sacanagem. Ah, este vai estar aqui. Onde é que está a volta ao mapa? Report in. In position. We are clear. All clear. Onde é que está aqui? Onde é que está aqui? Vocês não veem o gajo, pá. Report in. Estou em posicion. Counter Terrorist. I have eyes on the enemy. Sacrista, para onde é que clas foi? Onde é que clas foi? Ah, vou comprar aqui uma... Granadas. Final form, não. Flashback. Ah, incendiado em posicion. Pronto, a magia. Estou aqui então. Estou aqui mesmo. 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 Ah, agora está bem. Tipo a cowboy. Agora é tipo a cowboy. Sai da frente. Sai da frente. Sacanas, pá. Já faltaram a bomba. Já faltaram a bomba. Deslava a linha. É, cara. É, cara. É, cara. É, cara. É, cara. Abre a bomba. E a bomba. Caramba, pô, é. Clicar a bomba. Que sacanavisa bom jogo, que sacana da bomba, pede-vos que acho que não dormi irmão. Sano que não sabem desarmar, tenho que seguir eu a fazer tudo. Ah, eu tenho que ir à frente que esta gente tem uma casa, sai, 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 sai. Essa gente tem uma distanteza por todos os dias. Aqui na frente você matou a gente, ou não. Se não me matou a gente toda, senão vocês... Se não eu vou matar essa gente toda, senão eu vou jogar arma ou bomba, depois um cara fica travado com essa merda. Ah é é é é! Vem na cabeça ou o que é? Fale, os terroristas nosam! Aaaaaaaaaaa... Me vengaram aqui! Me estragaram lá... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Sai da frente, sai da frente! Sai, sai, sai! Entendo nessa merda... Seriou... Seriou mat teacher junto lá lá . 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 Legenda Adriana Zanotto